Olá, arteiras, arteiros, vou tirar a dúvida agora de uma pessoa que, muitas pessoas na verdade já me perguntaram isso, se eu corto a ponta do fio na hora de fazer troca nas listras, na manta principalmente, se fica aquele monte de ponta sobrando. Não, eu não corto, ó, eu pego o fio que eu tô usando, eu passo por baixo da mesa, fica escondido aqui embaixo da mesa, ó, pode prender na máquina, pode prender no gancho que segura a máquina na mesa, pode prender na frontura, onde você achar melhor, só prende em algum lugar. E o fio que eu vou usar, eu vou puxar a primeira agulha e dar um laço aqui, um ponto, ó, eu vou prender o fio na primeira agulha, pra não ficar repuxando depois. Então, eu prendo ali o fio e vou tecer normalmente as carreiras, né, com o fio com a outra cor. Então, não corto, vê como vai ficar, ó, agora eu vou pegar o outro fio, o fio, no caso aqui o branco, a mesma história, vou colocar o azul lá embaixo e puxa, dá uma laçadinha, faz um ponto ali, é um ponto normal. E coloco o fio pra continuar trabalhando. Só que, então, vai ficar sobrando, né, vai ficar esses fios aí, ó, desse jeito aqui, fica esses fios. O que que eu faço? Na hora de costurar a peça, eu vou embutir ele na peça, eu vou fazer uma costura, escondendo ele na hora de fechar a peça. Então, é dessa forma que eu faço, pra não cortar, não ficar aquele monte de ponta. Espero ter tirado a dúvida de vocês, obrigada quem assistiu até o final.